Em Formiga, um homem de 22 anos foi detido com drogas, após a polícia descobrir que ele usava um bebê de um ano para não levantar suspeitas e escapar das abordagens policiais. Segundo a polícia militar, a abordagem ocorreu na escadaria no bairro Larginha, local que já é conhecido por ser usado para a venda de drogas. O homem estava segurando o bebê e, ao perceber que seria abordado, jogou fora um saco plástico com nove pedras de craque. O bebê foi entregue a moradores que têm contato com a mãe, que afirmou não saber que o suspeito estava com o filho dela. Ainda conforme a polícia militar, o homem, que não tem parentesco com o bebê, foi encaminhado para a delegacia, junto com o material apreendido. Ele tem passagens pela polícia por crimes contra o patrimônio.